Galera, você que sempre quis ver a gente reagindo ao futebol, esse momento chegou. Na descrição tem um link que te leva direto pro nosso canal de futebol, galera. Efeito torcedor, né não, mano? É, mano. Eu, meu irmão e minha cunhada, a Rose, a gente vai fazer reações vendo, sofrendo e se alegrando muito com o nosso Flamengo, né? É verdade, rapaziada. Então, vai na descrição rapidinho, se inscreve lá e confere os vídeos que já tem lá. Valeu? Agora a própria reação. A saga do Xande continua. Os talentos mais fracos da live do Super Xandão, quatro. Pedro arranca a Excalibur com um bumbum, mandou cinco reais. Pô, agora ele tá com vários produtos ali, velho. Vários produtos ali. Vários sorvete ali. Xander, ontem a menina que eu gosto me convidou pra sair. E ela disse que vai levar o grupo de amigos dela. Então ela não te chamou pra sair, ela chamou você e o grupo dela. Eu tô pensando em ir com a camisa do Nábio. A risada dele foi muito boa, velho. Cara, mas não é possível que não seja o Nábio. Caraca. Eu tô pensando em ir com a camisa do Nábio. Vai, vai, vai. Quanto antes eu tô mal fora, melhor. Se você sofre menos. Poderia parar de gritar, entrando no The Ring logo. E por que que eu vou valorizar o que um carinha com foto de gatinho tá falando? Cala a boca, seu merda. A live é minha nessa porra. A live é minha nessa porra! Você é minha nessa porra! Seu merda! Cala a boca nessa porra! Chandão, ela falou que está confusa e queria ninguém para namoras neste ano. Mas ela chegou com ninguém no rolê sábado. O que eu faço? Desista, mano. Ela não quer ninguém que seja você. Caraca. Os outros ninguém sim, ela quer. Então, já esqueça essa porra. Adestrador da churro do goleiro, Bruno mandou 5 reais e... Meu, o que é isso? Não, 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 não. Eu só ouvi o barulho na coré, velho. 4 centavos. Chandão, sou casado, 13 anos. Minha mulher está querendo apimentar a relação e comprou um cintaralho. Deixei ela enfiar na minha máquina de churros e gostei. Agora quero largar ele pra ficar com óbvio. De homens peludos e de penis finos. Não. Ou seja... A mulher era um demônio enviado do inferno pra sucumbir sua vida. E ela conseguiu. E essa pessoa, que você vai conversando, é normal. Chand senta rebolando, sobe e você mandou 5 reais. Oh, esse nome aí, oh! Meu gostoso urubu do Pix, como eu gosto desses seus músculos grandes me dá até vontade de bater uma. Aí, Chandão! Você gosta? E aí, Chandão, tudo bem? Cara, eu faço parte de uma ONG aqui do Rio de Janeiro. E a gente tá com um projeto esse mês pra ajudar as famílias carentes, né cara? E como você faz um projeto muito legal aí no YouTube eu queria convidar você a judiar do pai, Xandão, velho. Xandão, velho, Xandão, velho. Olha isso, irmão! Eu sou um arrombado. Eu sou o cara mais arrombado do mundo. Eu tenho a bunda arrombada de tanto dada. Estou com a bunda comida. Caramba! Eu tenho a bunda violentada. Tenho a bunda rasgada. Eu tenho a bunda comida por dois mil e cinquenta homens diferentes. Ondeira o chat com cor. Caramba, irmão! Mas isso é foda demais! Guilherme senta na pada, turbina eólica, mandou cinco reais. Guilherme senta na pada, turbina eólica. Esse aqui tá... Esse tá batendo de frente com o Paraná e o Excalibur. Tá maluco, velho. Guilherme senta na pada, turbina eólica, mandou cinco reais. Xande, aqui está os cinco reais que apostamos pra você rebolar bonito na balada no domingo. Boa live pra você. Tamo junto, irmão. Fazer sua mãe lá no camarote sentando, tomando vodka. Salve, Xandeu. Estou muito feliz porque perdi a virgindade. É realmente muito bom, mas só tenho uma dúvida. O cu demora a parar de doer? Eu não sei. Espere uma semana aí, eu não faço essas coisas não. Daí você fala pra gente. Salve, Xandeu. Estou indo para a academia hoje, mas estou achando estranho que toda vez que vou para a academia, o professor pede para eu ir no banheiro com ele e a Ilis... Aaaaaah! Aaaaaah! Salve, cara. Estou sendo desvirtuado na academia, caralho. Eu vou tomar um pré-treino, que esse moleque é muito burro. Eu preciso aumentar a energia pra suportar uma desgraça dessa. Para de gritar que tem gente dormindo ainda, seu merda. Alô! Tá achando que a vida é um morango igual a cabeçona do meu pinto que você chupou? Dora pinto do cacete. Tude patiar mandioca, pendante de navalhar. Não, porque... Pro país ser independente, financeiramente falando, ele não pode ter a moeda lastrada em outra moeda. Aaaaaah! 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 E aaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! E aaaah! Eu estou pegando a neve, irmão. Eu estou maluco. O que é isso? O que é isso? Meu, qual é isso? O que é isso? Descinde de Agent 3NASA. De E, de Estirondi. A B Flash. O cara mandou o exorcismo da mãe dele ao vivo. Puta puta! Olha ele, é esse... É ele de novo! Que porra é essa, irmão? Porra! Cacete, irmão! Puta merda de rambô, cara! O cara fica preparado ali, esperando essa porra! Como pode, irmão! Olha esse braço do super, caralho! Que isso, porra! Olha essa merda! Caralho, irmão! Que isso? Porra, eu olho pro lado e vejo uma tona! Mano, esse cara é muito criativo, cara. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Não dá não, mano. Eu sou um misto, caralho! Eu sou um misto, caralho! Você tá mal. Fala Xandão, seu merda. Seu merda é você, porra! Porra, porra! Vai ignorar mesmo! Vai ignorar mesmo! Só fala bosta! Ai, Xandão. Ai, Xandão. Ai, Xandão. Caramba! Davi mandou cinco reais. Isso aqui, né? Xandão, estou querendo ficar com uma menina. Mas o único problema... Ó, sigam aí, ó. O que eu faço para a nossa amizade não acabar? Faça aquele ensinamento de Alfa e manda doble. Tamo junto, irmão. Toma o double aí. Se ela te vê como amigo, ela te vê como uma menininha. Ué! Fala pra você dos sentimentos dela por outro. Sem dúvidas de quatro, no guidão da bis, mandou cinco reais. Tá maluco, cara. Xandão, ouvi seus conselhos sobre Bitcoin, vendi a casa da minha avó. Agora ela mora na rua. Falei pra ela que ia ser bom pra nós. Comprei tudo pela Nubank. Você é um burro! Não! Eu tava quase falando que você fez certo, porra. Mas você comprou na Nubank. João desce corrompido, sobe convertido, mandou cinco reais. Fala, Supervô civil. É muito pré-treino, cara. 50 gramas por vagabundo, vou largar as dublagens e sentar eróticas para vender baseado. Se o chat quiser ouvir a última vez minha dublagem, então salve uma pra Sin 2 pra não aproveitar e que estou com uma dubplacismo. Ninguém vai ouvir nada não, irmão. Você é um sucumbido patérico. Ô, 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 desgraçado! Desgraçado é você, sua bosta! Se foda! Você mandou essa fura, mas você tem que esperar chegar a sua vez! Ninguém tá interessado em saber o que você tá falando! Pena que ele já sabe que ele vai gritar e passa a gritar junto! É! Caraca, que viagem, mano! Cara, isso tá cada vez melhor, cara. E os Knicks estão cada vez melhor. Os Knicks estão cada vez mais criativos. Cara, não é possível, mano. Isso aqui não é normal, não. É muito pré-treino e muita criatividade da galera aí, velho. Na moral. Só faltou a JBL, poderia ver? É verdade, não tem JBL nesse. Galera, se vocês querem que a gente continue com o Xandão, deixa muito like aí. Valeu! E é isso. Até a próxima. Tchau! E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, ou mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve.